Olá pessoal, voltando com vocês para compartilhar o nosso dia com o motorista de aplicativo hoje o terceiro dia de missão, está faltando 56 viagens para fazer hoje e amanhã eu estou saindo agora tarde, meio dia e quarenta, vou trabalhar até oito e meia, nove horas hoje, para compensar, não trabalhei pela parte da manhã nos aplicativos, aí estou saindo agora, a tarde, tem que fazer o máximo de viagem possível, para não ficar muita coisa para amanhã, já pedindo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, que no decorrer da tarde estarei postando alguns momentos do nosso dia, está certo? Hoje é 15 de setembro de 2021, valeu pessoal, se inscreva e deixe seu like Olá pessoal, voltando aqui com vocês, pegamos uma viagem mais longa, lá de Parnamirim para aqui para o Mille, vamos ali abastecer agora, o carro já pediu reserva, vamos abastecer mas hoje a Uber com certeza, ela vai colocar só viagem longa, né, porque para eu não bater a meta aí, mas aí vamos mesclar, né, viagens longas e viagens curtas, e é isso o importante é trabalhar e ganhar dinheiro, valeu pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like Olá pessoal, voltando com vocês aqui para compartilhar mais um momento do nosso dia Bom dia, estamos aqui em Ponta Negra, na praia de Ponta Negra, vai aparecer uma chuvinha aqui no final da tarde, atrapalhando aqui, eu vou aqui Olá pessoal, voltando aqui com vocês para compartilhar mais um momento do nosso dia com o motorista de aplicativo aqui na Grana Natal, vou dar uma paradinha agora para fazer um lanche, né, desde uma hora da tarde direto, na verdade, eu acho que é 5 e meia mais ou menos agora, uma paradinha aqui na padaria para fazer um lanche, tá bom, já pedindo aí, né, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, tá certo, que no decorrer da noite estaremos dando continuidade, mais alguns momentos aí. Olá pessoal, voltando com vocês, né, para compartilhar mais um momento do nosso dia A Ruben não está colaborando para a gente fazer as viagens que estão precisando Hoje, no caso eu ia fazer 26 viagens hoje e deixar 26 para amanhã, mas pelo jeito eu vou ter que fazer mais viagens amanhã E é isso, até 8 horas já da noite, tem que fazer compras, né, minha esposa teve que fazer umas compras Buraqueiras, vou deixar um passageiro aqui, uma buraqueira que só resume aqui no bosque das colinas Buraqueiras, né, município de São José Estou finalizando por hoje, são 7 e meia, eu trabalhei, acho que eu fiquei online aí umas 6 horas e meia Vamos ao supermercado, né, fazer umas compras E é isso pessoal, já pedindo aí, quem não é inscrito no canal, não se inscreva, deixe seu like, tá bom Que amanhã eu estarei dando continuidade à missão Amanhã vai ser pegada, amanhã eu tenho que fazer, acho que umas 30 e... Uns 32 viagens, eu creio, mais ou menos uns 32, 34 viagens Amanhã, amanhã promete, hoje não deu pra fazer as viagens completas porque pela manhã eu tive que fazer uma viagem particular Sem ser pelo aplicativo, aí por isso Valeu pessoal, amanhã eu estarei dando continuidade aí ao quarto dia de missão da Uber Com o motorista e aplicativo aqui na Grande Natal Valeu pessoal Olá pessoal, voltando com vocês, né, pra compartilhar Né, que... Estamos finalizando naquele momento que eu falei, né Tá finalizando, só que eu acabei fazendo mais umas 3 corridas, né Aí estamos finalizando agora, né, completamos 22 corridas hoje Né, o terceiro dia de missão Era pra ter feito 26 corridas hoje e 26 amanhã Mas no caso não deu pra fazer as 26, eu fiz 22 Aí amanhã eu vou fazer 30 corridas, né Tenho a obrigação de fazer 30 corridas Pra ganhar esses 120 reais de bônus, né, de bonificação aí da Uber Né, já pedindo aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like, tá bom Vou aqui fazer minhas compras agora Minha esposa mandou a lista, vou fazer a feira Valeu pessoal, são 8 e 10 Né, estamos finalizando o nosso dia de hoje Tchau, tchau, tchau